E quando você faz essa aplicação consciente pela porosidade e tonalidade, você tem a prevenção da erosão desse cabelo, da erosão excessiva, da danificação excessiva desse cabelo, e isso vai contribuir diretamente para a uniformidade da cor. Porque fazendo desse jeito, você não vai ter o perigo de você ter uma ponta, por exemplo, que vai ficar extremamente branca perto de um cabelo, de repente, que você não está fazendo tão branco assim. Ou até mesmo, da porosidade, abrir demais esse tom, ou até mesmo, quiçá, ele começar a se partir, e aí você não vai ter uma uniformidade da cor, por quê? Porque a ponta vai estar partida. Então, quando ele quebrar, você vai ter uma diferença ali, você vai ter a ponta, por exemplo, mais escura. Como assim a ponta mais escura? É assim, ó. Quando você pega uma mecha, e aí você faz ela inteira loira, tá? E essa parte aqui, a parte da ponta, se quebra depois de 10 dias, por exemplo, porque você agrediu demais, o que acontece é que aqui ele vai estar bem claro. E aí aqui só vai ter a parte que você não descoloriu, só vai ter a parte natural do cabelo, ou a parte mais escura do cabelo. E quando você olhar para esse cabelo, você vai ver que ele está bem claro aqui, e aqui ele fica apagado. Por quê? Porque se partiu esse cabelo. Então, a uniformidade da cor, tanto no dia, quanto no longo prazo. Então, você vai aplicar de acordo com a porosidade, o grau de porosidade, a erosão, e também a tonalidade. Quanto mais claro, menos produto. Quanto mais poroso, também menos produto. E menos ação mecânica nesses dois quesitos. Beleza? Então, isso já é uma contribuição enorme para a uniformidade da cor. E a dica cinco, nossa última dica, é o uso da tecnologia UMC, que eu chamo de UMC, Ultra Micropigmentação Capilar. O que é isso, Felipe? Mais uma sigla, mais uma sigla. Ultra Micropigmentação Capilar é uma tecnologia que eu desenvolvi, em que a gente pigmenta o cabelo enquanto ele está clareando. E quando a gente usa um pigmento enquanto ele está clareando, isso contribui para a uniformidade da cor. Porque quando você tem o pigmento ali, ele vai tender a igualar toda a cor desse cabelo, dessa mecha.